E aí Roseli, melhor que encomenda. Tudo vazio, só para nós. A gente tem a opção de entrar, para olhar primeiro e pagar depois. Se não gostar, não precisa pagar, vai embora. Nós estamos na parte superior agora. Aqui lá embaixo a gente filmou. Passear! Olha a quantidade de peixe aqui. Agora eu estava consultando a internet para verificar aquele erro que está dando no painel da moto. Bom dia, galera. Em vez de abrir o zíper da barraca, estamos abrindo a cortina do nosso apê aqui. A gente acordou com o som das araras nos prédios. E o tempo ainda está embaçadão. A gente ia estar acampado, mas... Chegamos aí com uma chuvarada e a gente foi dormir, eu acho que umas 10. É aí que acalmou um pouco. Ainda está embaçado. Eu acho que nós vamos ter que tentar ir para o rio quente hoje de manhã. Para conseguir aproveitar alguma coisa. Que detalhe, previsão de chuva de novo. Não é a melhor época. Mas já que nós estávamos de passagem, resolvemos chegar. Bom dia, dona. Bom dia. Duveu bem? Uhum. Tem como não dormir bem? Conseguimos... Tem que acordar com o som das araras. É, né? Conseguimos esse baita quarto aí por 200 reais. No início a gente achou bastante, mas depois que quando viu a estrutura, olha... Vale a pena mesmo. Nós que chegamos molhados que nem uns pintos. Eles deram um varal ainda para botar as roupas de chuva, mas o esquema da moto aí está tudo molhado ainda. Acho que não deve ter entrado água nas malas. Acho eu que não. Mas beleza, vamos tomar café e vamos procurar água quente. E aí galera, já estamos com umas comprinhas do mercado para reforçar nosso estoque, já que tem cozinha lá na nossa morada. Mercado não falta aqui nas verandeses, andando uma quadra, lá tem o mercado, aqui tem outro, ali tem outro e lá em cima tem outro. Só que naquele primeiro que a gente foi, não tinha açougue, então... A gente está tentando nesse ali para ver se tem um açougue. A gente gosta mais de escolher a carne, o gaúcho é meio enjoado para comer carne, né? Faz... Levar as coisas no quarto e depois vamos tentar achar um banho, antes que chova da nova. Olha aí galera, estamos descendo a partir da nossa hospedagem, praticamente em linha reta. Estamos chegando aqui no Esplanada Thermas Park. Vamos ver se está aberto, né Rosane? Será que se a gente entrar de manhã pode sair e voltar de tarde? Pois é, vamos ver. Porque o Hot Park é de R$189,00 por pessoa entrar. Está fora do nosso orçamento. Vamos dar uma olhada aqui, com boas diferenças. E aí Rosane? Melhor que encomenda? Tudo vazio, só para nós. Os outros estão todos no Hot Park, só nós aqui. Aqui é R$35,00 por pessoa para entrar. Com preço promocional, já que está meio vazio. Olha ali, olha. Eles canalizaram o rio, na verdade, né? E aí a gente tem a opção de entrar, para olhar primeiro e apagar depois. Se não gostar, não precisa apagar, vai embora. Olha, tem um peixe ali, olha. Está vendo? É só que a água não é muito quente. Está morninha, pelo menos. Morninha. Tem outro, olha. Vem também. Onde? Ah, aqui embaixo, olha. Vamos pescar. Lá tem mais. Vamos descer até na água para ver como é que é? A curiosidade de testar a água é grande. É levemente morna, digo que é um pouquinho mais quentinha do que a lagoa do Paraíso. Mais quentinha? Um pouquinho mais. Sério? Então, vou lá apagar. Vamos entrar. Quer colocar a mão lá? Testa você. Melhor botar o pé. Já entra com o corpo inteiro. Estou dentro. Estou dentro. Vamos apagar. E embora lá. Estou dentro. Estou dentro. Estou dentro. Estou dentro. Estou dentro. Estou dentro. E aí, Rosânia, tá bom? Gostou? Olha só, todos os sem brava também tem que matar. Ah, que bom, hein? Vamos, vamos. Vou tirar a roupa agora e vamos entrar. Nas imagens que eu fiz de cima dá pra ver o Hot Park, que daí é outro nível, e o nosso nível, o nosso nível que é aqui, muito mais rústico e natural, é bem a nossa cara isso aqui. A gente gosta das coisas mais rústicas, aqui é bem parecido com o Fiambalá, só que lá é o início, é a nascente, então eles fizeram piscininhas, aqui é um rio, é um rio quente, é incrível, incrível, realmente, eu já tinha ouvido falar, mas me surpreendeu. Tchau. 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 E aí O meu cascudo, Rosânia? Tchau. E aí Bom, a gente já se banhou o suficiente aqui, agora é o horário mais quente do dia, nós vamos voltar lá para o AP para fazer a nossa comida e depois a gente volta aqui para tomar mais um banho. Pelo que eu vi aqui é a área de camping, tem mais retirada, tem algumas árvores, teria sido bem legal ficar acampado aqui, pena que fomos recebidos com muita chuva, hoje até daria para transferir o acampamento para cá, mas não vale a pena transferir o acampamento, armar tudo e com previsão de chuva para hoje o detalhe, tomara que não se confirme. Olha aí galera, já voltamos aqui para a água depois do almoço, nós estamos na parte superior agora, aqui lá embaixo a gente filmou de manhã e aqui o tamanho das pedras vai aumentando e a água está mais limpa porque tem menos gente, muito legal. E ali eles repartiram, de lá eu acho que eles tiraram todas as pedras maiores e ficou marinha, lá é bem rasinho, deve ser para criança pequena poder brincar aqui. E tem uma criançona ali ó, né Anderson? Cuide que as pedras são lisas. É muito legal aqui, hein? E estamos subindo aqui um pouquinho o rio, lá embaixo, aqui ainda está construído pelo homem, né? Eles fizeram as carreiras de contenção, mas daqui para cima já é o estado natural do rio. Mas lá para cima deve ter mais alguma outra coisa porque ele passa, não sei se ele deve passar dentro do hot park ou do lado do hot park, eles devem ter mudado alguma coisa. Mas aqui realmente ele está no seu estado natural. E possivelmente seja mais quente. Sim, a água está mais quentinha. A água está mais quentinha do que lá embaixo. E conforme vai descendo ela vai esfriando um pouco. Muito legal. E lá já tem uma placa de propriedade privada. Ali para cima já deve pertencer ao hot park e não pode mais subir. Cara, mas é um achado isso aqui, hein? Rio quente em Goiás. Oh, que vista bonita do cerrado ali em cima. Legal, cara. Essa aqui é a parte de baixo. Aqui tem uma pontezinha. A plaquinha dizendo que não pode pescar, nem tudo se minha vara de pesca mesmo. Sempre levo para passear. Olha a quantidade de peixe aqui. Tem que por ali, ó. Olha aqui. Olha ali embaixo. Olha a quantidade. Olha a quantidade aqui. Olha só. Não sei se na câmera dá para ver. Mas é muito. Estão todas encurraladas aqui embaixo, ó. Mas muito. Mas se tu olhar isso aqui, Lausanne. Mas aqui tem mais. Nossa, ali também tem monte. Que loucura. Ai, ai. Ficamos algumas horas dentro da água. Olha, já deu. Essa aqui é a parte dos fundos. O segmento do rio. Porque o pessoal não vem muito. Olha, não tem ninguém. E essa aqui é a parte do acampamento que eu tinha mostrado hoje de manhã. Agora tem um carro parado ali, mas eu acho que ele não está acampado não. Nenhuma barraca aqui. Segundo o moço que nos atendeu, hoje de manhã tinha um motorhome que foi embora. Olha, tem uma placa bem interessante ali, ó. Proibido som automotivo. Boa. Vamos dar uma olhada aqui na estrutura. Lava-louças. Uau. Aqui a lavanderia. Aqui os banheiros. Ó, mais uma plaquinha, ó. Proibido som automotivo. Tchê. Se nós estivéssemos vindo acampar aqui, eu já saberia até onde botar a barraca. Porque esse, provavelmente, é entre essas duas árvores aqui. Que dá para puxar a lona. Daí fica bem tranquilo aqui na questão da chuva. Uma pena. Não foi dessa vez, mas como em muitas outras ocasiões, muitas vezes a gente acaba voltando para o lugar levando mais algum amigo. Então, aqui a gente já sabe onde chegar. Lembrando que é R$ 80,00 por pessoa por dia. Mas aí não precisa pagar o ingresso. Que normalmente, segundo o rapaz ali, é R$ 70,00. Mas hoje estava um preço promocional que pagava metade. Pagamos R$ 35,00 hoje. Mas o lugar aqui é bem bacana. Diz que enche em data comemorativa. Fala que no carnaval normalmente enche. Mas agora, que é uma semana antes, está vazio. Olha aí galera, pizza. Dessa vez não foi a Rosane que fez. Dessa vez foi a assadinha. Assadinha. Compramos a pizza pré-pronta, já para poder carregar as panelas, todo o kit de cozinha na moto. Deixamos a moto prontinha para amanhã pegar a estrada de novo. Agora eu estava consultando a internet para verificar aquele erro que está dando no painel da moto. Que está... A luz de injeção fica acesa durante a pilotagem. Mas quando você vira a chave para ligar a moto, antes de ligar a moto ele dá um código de erro. Ele pisca quatro vezes lentamente e duas vezes rápido. Pela pesquisa que eu fiz, o código é o 42. E realmente é falha no sensor de velocidade. Então é aquela peça que eu imaginei que era. É por isso que ele não está mostrando velocidade, odômetro, nada. A princípio, pelo que eu vi ali, não dá problema na moto não. Talvez seja oxidação, alguma coisa assim. Um problema na peça em si. Vamos atocar até em casa, lavar a moto. Daí a gente mexe nisso. E agora vamos deixar a Rosane provar essa pizza para ver se ela aprova. Que ela é exigente, porque ela meio pisaiola, né? Meio? Bah! E aí, funcionou? Boa! Boa? Beleza! Então vamos jantar. E depois a gente vai se recolher porque amanhã é dia de pegar a estrada. Valeu! É chuva, galera. Saímos do posto. Só deu tempo de passar uma coxilha e a chuva já está ali na frente. Tchau, tchau, tchau.